Então eu quero me dirigir aos arquitetos brasileiros, principalmente aqueles que viveram essa longa jornada de 52 anos de luta pela criação do CalBR. O nosso extraordinário Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil. Eu me refiro a esses colegas que acompanharam esse longo tempo, porque dentre eles há muitos, dezenas que já não estão mais entre nós, que habitam a nossa memória e nos continuam inspirando a continuação e a preocupação permanente com a construção, a concepção deste Conselho que os arquitetos brasileiros precisam e com ele tanto sonharam. Já foi uma utopia, hoje é uma realidade. E a criação desse Conselho, no dia 30 de dezembro de 2010, constituiu para nós, arquitetos brasileiros, uma vitória superlativa, no sentido de que nós percebemos que, de um dia para o outro, antes e depois da assinatura, antes e depois da sanção da Lei 12.378, que é a lei que cria o CalBR, os arquitetos brasileiros passaram a ter uma profissão poderosa. Desamparada que foi durante, desde 1933, com a criação do CREA e do CONFIA, passamos, depois dessa data, depois desse ato de assinatura pelo presidente Lula, a sermos uma profissão dona do seu destino, com atribuições legais para discutir e decidir sobre a formação profissional do arquiteto e com atribuições legais para discutir e decidir sobre a nossa prática profissional. Somos, hoje, donos do nosso destino e precisamos prestar a atenção para o estado de ser, de existência, de concepção, de forma final ou quase final, do cal que nós queremos. Da mesma forma que as entidades nacionais, tendo vivido o impacto da criação do CAU-BR, saibam também se repensar e viver a grandiosidade dessa profissão poderosa que é a arquitetura, a profissão da arquitetura no Brasil, do tempo e do Brasil de hoje. E aí